Olá, boa noite. Onda de demissões atinge mais de mil trabalhadores no estado, 400 deles no canteiro de obras da nova ponte do Guaíba que teve o projeto paralisado. Depois de retroceder ao patamar do início da década, nível de emprego estabiliza na indústria da Serra Gaúcha. Conheça a realidade de quem busca uma vaga com carteira assinada em meio à crise. E a primeira reportagem de uma série sobre a educação em turno integral. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Mais de 300 funcionários do frigorífico Minuano de Passo Fundo vão perder os empregos. As operações de abate de frango serão interrompidas porque a empresa JBS não renovou o contrato com a unidade gaúcha. O sindicato dos trabalhadores na indústria de alimentação do município informou que não foi comunicado previamente das demissões e vai pedir o cancelamento das rescisões iniciadas hoje. Esse é apenas mais um capítulo da onda de demissões que atingiu vários setores da economia nos últimos dias. Também nesta segunda-feira, a construtora responsável pela nova ponte do Guaíba paralisou as obras devido à falta de recursos e anunciou a demissão de 400 trabalhadores. O investimento do governo federal na nova ponte é de 650 milhões de reais. Mas, desde novembro do ano passado, quando 200 funcionários foram dispensados, a construção da estrutura começou a ser afetada pela falta de repasses. A obra conta com 580 trabalhadores, 80% deles de fora do estado. Entre 200 e 250 ligados diretamente à construtora Queiroz Galvão vão ser demitidos, o que vai acarretar em mais de 150 dispensas de funcionários de empresas terceirizadas. Há mais de seis meses a obra vem demitindo cada vez mais. Demite 50, admite mais 10, 15 e assim eles vêm trazendo a obra até agora. Chegou ao ponto que a empresa já havia nos comunicado há 30 dias atrás, desta possibilidade de paralisação da obra, em virtude dos atrasos pagamentos da União. E também, o que é mais grave, que não existe previsão orçamentária, segundo a Queiroz Galvão, em algum momento já confirmado pelo próprio Denit. Ruim para os operários que enfrentam a crise no mercado da construção civil, a área de atuação da maioria deles. Nos dias 9 e 10 de maio, eles devem receber o último pagamento. Apesar de não haver previsão de retomada das obras, Júlio mantém a esperança. Quando volta aí, é porque é a crise que está acontecendo no Brasil aí. Quanta expectativa de retorno? Eles estão falando lá para o mês de outubro, novembro. A ponte tinha entrega prevista para outubro de 2017. O projeto prevê uma estrutura de mais de 7 quilômetros, 3 sobre a água. No entorno da construção, o movimento diminuiu. Mas ainda há circulação de caminhões e operários. De acordo com o sindicato, devem permanecer no canteiro os funcionários que farão a sinalização. Cerca de 35% da obra que começou em outubro de 2014 já foi concluída. A nova ponte é importante para desafogar o trânsito na região metropolitana da capital, especialmente as BRs 290 e 116. A assessoria da Queiroz Galvão disse que a empresa não vai se manifestar. Já o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte afirmou por nota que não emitiu nenhum ato administrativo que levasse à paralisação do contrato. Além disso, o DENIT disse que não há atraso de pagamento e que não foi notificado sobre qualquer interrupção contratual. E a onda de desemprego que afeta os trabalhadores gaúchos também atingiu uma das principais indústrias do Estado. 300 funcionários da General Motors de Gravataí, que já estavam com os contratos interrompidos temporariamente, serão demitidos. Dos 800 funcionários da AGM de Gravataí que entraram em lay-off em dezembro do ano passado, 300 foram demitidos nesta sexta-feira. O número corresponde a 10% de toda a força de trabalho da montadora, que deixa de ter o terceiro turno de trabalho. Durante o lay-off, que é uma espécie de acordo entre os trabalhadores e o empregador, o funcionário tem o seu contrato de trabalho suspenso, enquanto é subsidiado pelo governo e passa por uma espécie de reciclagem profissional. O último lay-off, aqui na AGM, terminou no dia 30. A montadora divulgou nota onde acredita as demissões a uma queda de 26% nas vendas da indústria automotiva. Um levantamento do Diese, apresentado na entrevista coletiva do Sindicato dos Metalúrgicos, contesta os números. Os dois automóveis que são produzidos aqui, o ano passado, no primeiro trimestre, eles venderam 27 mil, isso foi emplacado, 27 mil, e esse ano 32 mil. Ou seja, não tem queda, ao contrário, tem um crescimento na venda desse tipo de automóvel. Nós vamos instaurar um dissídio jurídico no tribunal e vamos fazer o que a gente mais sabe fazer. que se for preciso fazer greve, se for preciso fazer grandes protestos, não vamos trancar a porta da empresa, nós vamos parar com os trabalhadores na porta da empresa, com os portões abertos, como nós temos feito. Segundo o Diese, cada demissão na montadora impacta negativamente em outros 40 empregos em Gravataí. A GM e outras 350 empresas ligadas ao setor respondem por 50% da economia do município, que já sente os efeitos da retração. Sem renda, como é que as pessoas vão se manter, como é que o comércio vai vender, né? É bom para a empresa até quando tu dá lucro para ela. A partir do momento que não dá, eles dispensam, sem pensar que tu tem filho, contas. Geralmente é isso que eles pensam, né? Algumas regiões e segmentos da economia têm sido mais impactados pela crise. É o caso da Serra Gaúcha, segundo o maior polo metal mecânico do país. Em Caxias do Sul, os dados de 2016 apontam para a estabilização das demissões na indústria. Mas o número de vagas chegou ao patamar de seis anos atrás. Os detalhes na reportagem da UxTV, nossa parceira na região. A tradicional fila em frente ao Cine de Caxias do Sul reflete muito bem o cenário econômico da cidade. Muitos estão aqui em busca de uma recolocação no mercado. De acordo com a agência, 14.465 vagas de emprego foram extintas nos últimos 12 meses. Apesar disso, o número de solicitações do seguro-desemprego diminuiu no primeiro trimestre de 2016 em comparação com o ano passado. A gente vê dentro desses números, né? A gente vê que as empresas já enxugaram tudo que dava para enxugar no ano de 2014 e 2015. Então o ano de 2016 teve essa redução, sabe? Mas isso mesmo assim não é nada positivo, né? A gente gostaria de estar encaminhando menos seguro-desemprego e fazendo mais intermediação no mundo de obra. Colocando mais gente no mercado de trabalho. Um dos segmentos mais atingidos no município foi o setor metal-mecânico. Iniciamos o ano com em torno de 500 demissões, pensando que não tinha parado. Mas janeiro, fevereiro já foi positivo. Seis postos de trabalho, seis contratações positivas, né? Então isso é muito bom, ou seja, estabilizou. O que eu estranho realmente é a inércia das empresas. A gente não vê movimento nas empresas para reagirem. E a reação deve partir não só das indústrias, mas também de quem perdeu o emprego. Depois da demissão no ramo farmacêutico, Andréia investiu no próprio negócio na área da alimentação saudável. Mas adianta que não é tarefa simples. É preciso um planejamento, porque as dificuldades já começam quando a gente precisa levantar capital para abrir esse negócio, né? Hoje em dia é difícil você conseguir capital com juros razoáveis, né? Então as dificuldades já começam aí. Se não existir um planejamento, é bem difícil de fazer esse negócio vingar. O movimento de visitantes tem sido intenso no Parque de Exposições da 21ª edição da Feira Nacional da Soja, que segue até o próximo domingo, dia 8, em Santa Rosa, no Número Oeste do Estado. Um dos destaques deste ano são os Caminhos da Soja, atração permanente que conta um pouco da história da região conhecida como o Berço Nacional do Grão Dourado. Mais de 2 mil peças estão expostas no espaço, aberto para visitação das 10 horas da manhã às 10 da noite. A nebulosidade aumenta e o frio intenso dá uma trégua nesta terça-feira na região leste do estado. Porto Alegre deve registrar mínima de 10 e máxima de 20 graus. E no Vamburgo, os termômetros também sobem um pouco e chegam aos 20 graus. Temperaturas ainda mais amenas em Tramandaí, oscilando entre 13 e 21 graus. Ainda nesta edição, veja a rotina de um trabalhador na busca de um emprego formal em meio à onda de demissões. E depois do intervalo, a primeira de uma série especial de reportagens sobre a educação em turno integral. Muita nebulosidade e frio menos intenso na Serra Gaúcha amanhã. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 8 e 18 graus. O sol aparece entre nuvens em Passo Fundo e a temperatura sobe um pouco mais, chegando aos 20 graus. Para ijuiz, estão previstas mínima de 10 e máxima de 21 graus. Liberado o corredor de ônibus da Avenida Protásio Alves, entre as ruas Vicente da Fontoura e Lucas de Oliveira. As linhas T7 e 429 Protásio e Iguatemi não precisam mais fazer o retorno por ruas internas do bairro. Uma sinaleira foi instalada para auxiliar o acesso dos ônibus que saem do corredor da Protásio para a Lucas de Oliveira. Segundo a EPTC, a liberação do local que estava em obras deve reduzir o tempo de viagem dos ônibus e melhorar a circulação de veículos. Nós começamos hoje a exibir uma série de reportagens sobre a educação em turno integral. O país tem condições de oferecer uma educação nesses moldes? E as escolas que oferecem atividades em turno inverso ao da aula, estão conseguindo atender as exigências dos pais, alunos e do Ministério da Educação? Hoje, a reportagem da UPF TV, nossa parceira na região norte, mostra como são desenvolvidas as atividades em turno integral em uma escola de Passo Fundo. No colégio em Passo Fundo, a prática da espiritualidade é uma constante entre os alunos. Nesta sala, o tema do trabalho de hoje é a campanha da fraternidade. Este ano, Casa Comum, nossa responsabilidade. Aqui são alunos do segundo ao quinto ano que juntos participam das atividades propostas pela professora Carla. Eles, a muitas mãos, pintam o desenho do globo terrestre. O amassar o papel é para mostrar que, neste caso, o planeta, depois de danificado, fica bem difícil arrumar. E ainda, não fica mais a mesma coisa. É possível? É possível deixar com os avantes? Não! Esta é apenas a primeira parte da atividade realizada no turno inverso do colégio. Desta oficina, eles partem para outra, com outra proposta. Cozinhar e compartilhar o aprendizado com os colegas. Para começar a brincadeira, touca no cabelo e olhos atentos para as dicas. Claro, a responsável pelo lanche usa uma touca especial. Meus pais, eles trabalham muito de manhã e de tarde eu gosto mais porque eu posso almoçar aqui. Minha mãe não precisa fazer almoço para mim. As aulas do turno inverso ou contraturno acontecem sempre no horário que o aluno não está em aula. Por exemplo, esta turminha aqui, eles estudam à tarde, por isso estão nesta atividade pela manhã. E a cada dia da semana tem uma atividade diferente. Hoje, claro, culinária. E isso é uma ótima opção para os pais que não têm onde e nem como ocupar o tempo dos filhos. Para preparar a receita, a Sofia, com o auxílio da professora, quebra os ovos, coloca o azeite, bate na batedeira, mistura os ingredientes. A menina tinha pavor de agrião, não comia de jeito nenhum. E não é que aqui hoje ela está preparando um bolo de agrião? Na primeira vez que a professora eu disse que eu não ia experimentar, só um pedacinho. Daí eu experimentei e adorei o bolo. E agora eu dou para meus colegas a receita e eu sempre faço em casa. E o bolo de agrião da Sofia foi para o forno. Daqui a pouco estará pronto. Enquanto isso, intervalo para os alunos, porque eles não são de ferro, né? E é todo diferente, de uma forma lúdica, divertida, oficinas diversificadas, com a participação efetiva dos alunos em cada oficina. Isso é muito importante para o desenvolvimento deles nas atividades. De volta para a sala de aula, aqui nesta oficina literária, os alunos são estimulados a virarem contadores de histórias. E podem usar dos recursos que quiserem. O turno inverso no colégio não faz parte da grade curricular. É uma opção aos pais, com uma atividade extra para os filhos. Há muitos pais que não têm com quem deixar os filhos nesta faixa etária. Quando são menores, até tem a possibilidade das escolinhas de educação infantil ou creche. Mas a partir, sobretudo, do segundo, terceiro, quarto e quinto ano, muitas famílias não têm. Bolo pronto no fim da manhã, um lanchinho rápido para fechar os trabalhos. E aqui, quem cozinha é quem faz as honras. Dia de céu nublado, com temperaturas mais amenas do que as registradas no fim de semana em Santa Cruz do Sul. A máxima chega a 20 graus. Em Santa Maria, o sol aparece entre nuvens e os termômetros sobem até os 21 graus. Já em Cachoeira do Sul, muita nebulosidade. A mínima registrada deve ser de 10 e a máxima de 20 graus. Moradores das ilhas do Delta do Jacuí promoveram um mutirão neste final de semana para a recuperação da escola estadual Oscar Schmidt, na Ilha das Flores. O local ainda apresenta estragos causados pelas enchentes do ano passado. Agora, a escola está se recuperando com a ajuda da comunidade. Não tem aula, mas tem trabalho. Professores, pais e alunos arregaçaram as mangas para fazer melhorias no final de semana na escola estadual Oscar Schmidt, na Ilha das Flores. Tudo para colocar em operação novos equipamentos e retomar o que as chuvas do ano passado destruíram. Nós passamos por duas enchentes que foi até 1,70m nos prédios de madeira. Este ano a gente recebeu uma vebra emergencial e fizemos algumas reformas. Eu chego a me emocionar, porque boa parte que a gente conseguiu foi doação também. A sala ali que a gente tem na informática, nós ganhamos da TVE, todas as cadeiras. Ganhamos agora oito computadores dos escoteiros. E estamos ganhando várias coisas, porque a gente não para de agregar, né? Assim, empresários, tudo para nos ajudar a reerguer essa escola. Foi dia de dar cores ao espaço de estudo, de construir novos bancos e ajeitar a pracinha. De colocar livros no cantinho da leitura. E também do professor trocar o giz pela vassoura e o pano. A nossa comunidade não tem muita coisa. Tem pouca pracinha, eles têm dificuldade de ir para o centro, então a escola é o centro social. A escola é onde eles têm os amigos, onde tem os professores, onde tem o lazer, o estudo, a aprendizagem. Então eles merecem o melhor. Os magistrados da Justiça do Trabalho promoveram um ato público em valorização à justiça e em repúdio aos cortes na lei orçamentária que afetaram o judiciário. Segundo a Associação da Categoria, uma das consequências é que os tribunais deixaram de receber mais de 800 milhões de reais do orçamento anual e tiveram que diminuir horários de atendimento. A manifestação promovida pela Amatra ocorreu no Foro Trabalhista de Porto Alegre. O frio persiste por mais um dia em Bagé, mas fica um pouco menos intenso. A mínima prevista é de 10 graus e a máxima de 16. Dia nublado em pelotas e temperaturas variando entre 13 e 17 graus. Muitas nuvens também sobre o litoral sul. A máxima chega aos 19 em Rio Grande. Assista depois do intervalo. A realidade de quem busca um emprego formal em meio à crise que provoca onda de demissões no Estado. Nós já voltamos. O sol aparece entre algumas nuvens e aquece a terça-feira em Uruguaiana. Mínima de 10 e máxima de 21 graus. Em São Borja, o dia também deve ser claro e a máxima chega aos 22. Temperaturas mais amenas em Alegrete, oscilando entre 11 e 21 graus. Vídeo mostra as belezas dos caminhos rurais de Porto Alegre. Com duração de sete minutos, o filme faz um passeio por paisagens e atrações da região. O material será apresentado em eventos, agências de turismo e hotéis. O lançamento ocorreu nesta segunda-feira na Secretaria Municipal de Turismo, com uma amostra dos produtos orgânicos das propriedades participantes. A zona rural abrange 11 bairros da capital, ocupando 30% do território da cidade. Com o aumento das taxas de desemprego, o investimento em qualificação profissional pode fazer a diferença na hora de disputar uma vaga ou abrir o próprio negócio. Foi pensando nisso que a Feira de Oportunidades do Senac instalou sua unidade móvel no Shopping Total em Porto Alegre. Aos 16 anos, filha única e com a mãe doente, Itaciara precisou aprender a empreender. Quando eu tinha 16 anos, eu recebi minha mesada, que era R$ 300,00. Comprei carne, comprei espetinho, comprei frango e fiz uma assadeira na frente de casa. E aí, em seis meses, eu consegui juntar R$ 6.000. E consegui pagar a operação da minha mãe. A experiência foi positiva, mas agora ela quer mais. Por isso, procurou a oficina de empreendedorismo do Senac. Aqui, são dadas noções sobre como abrir um negócio. O empreendedor tem várias características. Eu quero destacar duas. A primeira é a capacidade de planejamento. Porque quando a pessoa almeja colocar alguma ideia em prática, ela precisa primeiro planejar. Então, é fundamental que a pessoa planeje cada passo a ser dado e depois comece a testar essa ideia. Comece a experimentar isso e aprender com o mercado. A oficina faz parte da Feira de Oportunidades do Senac, que acontece durante toda essa semana. A feira é voltada para quem está em busca de trabalho, como Camila, recém-formada em psicologia. Eu sempre tive vontade de empreender. Sempre vi na minha família, que meu pai empreendeu e tudo mais. Mas também me vi meio encurralada pelo mercado. Pensei que seria uma saída também para iniciar a minha carreira profissional. As atividades acontecem nos 60 pontos do Senac em todo o estado. Só em Porto Alegre, são oito unidades. Todas as atividades, workshops, oficinas, são abertas ao público. Basta trazer um quilo de alimento não perecível. E são muitas as atividades. Liderança, educação financeira, primeiros socorros e até como fazer selfies. São oficinas rápidas, são cursos rápidos para identificar e mostrar que é necessário qualificação para estar preparado para o mundo do trabalho de hoje. Tem muita gente que não perde a esperança de arrumar um trabalho com carteira assinada. Mas enquanto o tão sonhado emprego formal não chega, a família e os bicos ajudam a pagar as contas. Nós acompanhamos a rotina de um trabalhador que aguarda há algum tempo uma nova realidade. E não deixa de ser otimista com o futuro. A espera é por um emprego. A expectativa é de retomar a dignidade. Eu estou até tentando granjar a minha sobrevivência. Porque o que importa é a gente voltar ao mercado de trabalho. Até porque eu não posso me dar muito ao luxo de escolher muito porque eu já passei da idade. Faz 20 anos que a carteira dele não é assinada. Por isso, toda a vinda ao Cine de Porto Alegre é carregada de esperança. Segundo dados do IBGE, no primeiro trimestre deste ano, cerca de 11 milhões de brasileiros estavam como o Zeno, buscando emprego. No Rio Grande do Sul, números da Fundação de Economia e Estatística mostram que a taxa de desemprego passou de 6,3% em março de 2015 para 10,7% no mesmo período deste ano. Se der sorte, desta vez, a procura de Zeno pode tirá-lo da informalidade. Surgiu uma oportunidade, surgiu uma esperança aqui de uma vaga numa padaria para atendente. E eu vou lá, à tarde vou conferir. Enquanto espera pela entrevista, a vida não pode parar. A aposta agora é o comércio de softwares voltados a pequenas e médias empresas. Tem duas semanas no ramo, mas ainda não fez uma única venda. A fala categórica e um currículo bastante excepcional, muitas vezes acabam escondidos atrás de um jeito simples, de quem já enfrentou muitas dificuldades. Ele fala inglês, espanhol, francês e italiano. Quase se formou em letras pela URGS e trabalhou mais de 15 anos como funcionário público da extinta Caixa Econômica Estadual. A vida dele podia ser muito melhor do que a hoje, mas as coisas não deram tão certas para o seu Zeno. Eu me sinto um paradoxo, me sinto um fantasma, sabe? Se não fosse pela família que ajuda a pagar todas as contas, Zeno não teria nem onde passar a noite. Mas isso pode mudar a qualquer momento, afinal, esperança é o que não falta. Estou bem esperançoso, esperançoso porque eu acredito que ela me ofereceu uma oportunidade concreta de trabalho, que eu possa mostrar, que eu possa mostrar, além da minha experiência que eu já tenho, que eu tive, no mercado onde eu trabalhei, a minha experiência de vida. E nós voltamos amanhã às sete da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho